salve galera um bom dia para todos vou colocar aqui mostrar vocês alguém sabe o que é isso isso é uma aculha uma aculha de milho mostrar a vocês criação de pombo para bate em casa como selvagem só tá vendo soldou essa quantidade de milho pela manhã só pela manhã durante o dia eles ficam aí no mato eles ficam pelo mato e procuram a própria ração deles são praticamente selvagem que a única alimentação que eu dou a eles é esse milho pela manhã e o resto do dia eles procuram a alimentação deles aí na capoeira aí já tem muitos no comecei a bater alguns ainda mas eu vou quando eu abater alguns vou mostrar a vocês e galera vocês podem perceber o nome do canal mudou e o canal vai mudar um pouquinho por causa de alguns negócios aí vai mudar agora vai ser mais coisa de pesca reviews coisa eu peço a vocês que continuem ajudando o canal aí deixando um likezinho fazer uns vídeos bem legal mesmo e vocês quando quiser alguma coisa alguma coisa algum review que vocês quiserem só é pedir que eu procuro e faço ok valeu galera vou mostrar aqui como é o esquema olha lá o lugar que eles ficam aqui é a vegetação que eles pegam o alimento durante o dia inteiro vamos ver o pombal como é o pombal e aí galera chegamos aqui no pombal mas parece um pau armado tá vendo aí como é o esquema é uma casinha no alto para os animais não mexer neles basicamente eles ficam soltos que é para ele ficar selvagem viu mostrar aqui a vocês aqui a coisa linda olha ó presta atenção pijotinho aqui mais um parecendo todo inchadinho aqui mais ó mais dois ali tem mais um olha lá mamãe a mamãe chocando ela é brava chegando na beia cai fora lá o fiatinho tá vendo acho que tem um até aqui em cima ó aqui ó tem um aqui em cima outro espaço rende pra caramba viu rende pra caramba você tá vendo aí o pombal não é nada não é um bicho de sete cabeças uma coisa simples de fazer muito simples de fazer é um piveiro no alto vou ter de base esse bambu o tambor aqui de base aí e construir eles aí em cima com os restos de madeira que tinha aí ó ficou top pronto pronto aí agora pra vocês verem ó eles estão agora que nem pombo selvagem eles estão procurando comida na vegetação tá vendo se você se você vou ver se eu consigo puxar eles que estão lá dentro dos matos ó ó dá pra ver um pretinho tem um marronzinho ali tá vendo os ondo desse celular é péssimo tem uns três ali tem um ali tem mais dois aqui tem uns quatro ali ainda ali um tá pra lá do pinto procurando procurando alimento que nem animais selvagens o pessoal diz que esses pombos eu comecei com um casal já tem aproximadamente 20 pombos e daqui a um dia eu começo a bater alguns aí ó eu vou andando e vou mostrando aí pra ver eles procurando alimento na vegetação aqui tem duas vocês vão ver que eles estão espalhados ó tem uma certa quantidade ali ó bem espalhado eles gostam de ficar por aqui o dia inteirinho eles ficam aqui aqui por aquele pé de pé de árvore ali passo o dia inteirinho aqui então galera um abraço a todos aí inscritos um abraço a todos inscritos aí continue inscrito nos canais deixa o seu joinha aí pra dar uma focinha que não é inscrito se inscreva no canal que a gente vai continuar mandando vídeo se você quiser uma sugestão comente aí embaixo que a gente procura fazer um abraço galera e aí